Eu cheguei da escola e meu cachorro tá todo revirado. Eu deixei tudo arrumadinho. É por isso que eu reclamo quando essa peste. Entra aqui e faz a festa. Bagunça tudo. Agora eu tô aqui, procurando meu dever de casa. E nada! Amanhã eu tenho prova. Cadê meu caderno? Olha, não quero mais você aqui dentro, tá me ouvindo? Sai daqui, Kiki! Sai! Oi, mãe! Ai, Kiki, como eu mudei de casa?